Receita de Família. Oferecimento Chefa. É mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Já estamos de volta com Receita de Família e agora a gente recebe a chefe Lívia, ela que vai ensinar uma torta de suspiro. Pelo que ela me falou, é gostosa, hein? Tá bonita, viu? Obrigada. É bem simples a torta de suspiro e agora no verão também dá pra variar bastante, que o suspiro é bem neutro, né? Você pode colocar frutas, chocolate, aí vai do gosto de cada um. Tem muita coisa que a gente pode inventar com essa torta de suspiro. Pode até colorir ele, né? Num tema da festa ou algo do tipo, com corante alimentício. É verdade, tipo aquela rosa ali que eu já vi que é de suspiro. Sim, suspiro. Ai, meu Deus. Então anote aí os ingredientes da nossa torta de suspiro. Para o suspiro, 250 gramas de claras e 500 gramas de açúcar. Para o recheio, meio litro de chantilly batido, um leite condensado e um creme de leite chefa. Sabe o que é bacana dessa receita? Que eu vou aprender a fazer suspiro hoje. Ela falou, Svani, é fácil, é rapidinho. A gente começa por onde o suspiro? Nós vamos misturar o açúcar com as claras na panela pra poder aquecer. Tá. Quem não fizer isso de aquecer, ela falou, não fica bom, Svani. É aí que dá errado, né? É. As claras tem que estar em temperatura ambiente ou tem que... Ambiente. Não pode ser na geladeira, não, né? Nunca gelada. A gente mistura eles antes de ligar o fogo. Entendi. Pra não correr o risco justamente de cozinhar as claras, né? Entendi. É bem rapidinho, eu vi que você não para de mexer. É, que se eu parar de mexer, vai cozinhar as claras e aí nós vamos perder o suspiro. Entendi. Ó, o ponto aqui já tá bom, que já tá escorrendo, tá vendo? O açúcar já derreteu, a gente já pode levar pra batedeira. Nossa, é bem rápido então, né? Vamos lá? Agora a gente vai bater na velocidade máxima até dar o ponto do suspiro. Ó, o ponto aqui já está ótimo. Esse é o ponto? Ó, esse é o ponto, tá vendo? Ele não escorre. Ele não escorre, faz esse biquinho. Tá. Tá? Certo? Agora a gente vai no fogo, né? Deixa eu pegar aqui pra você. Colocar ele na manga. Você vai ter que pôr aqui, né? Depois. Isso. Deixar aqui. Aqui é mais pra ficar mais uma coisa mais bonitinha, né? Ó, só ir circulando que o próprio bico que eu tô usando já deixa o desenho de uma rosa. Ai, que bonito. E aí leva pra assar. Olha, gente, ele não escorre. Que bonito. E é papel manteiga, né? Isso, coloca no papel manteiga pra depois facilitar. Eu te ajudo. Quantos minutos? 40 minutos. 40 minutos. No forno a 100 graus. Agora nós vamos fazer o recheio, que é um brigadeiro branco. Como você faz? É um leite condensado com o creme de leite. Mistura os dois. Mistura os dois até o ponto de brigadeiro, um brigadeiro mais molinho. Tá. Eu já fiz brigadeiro branco com chocolate branco. Agora com o creme de leite fica bacana, viu? Mas aqui pode acrescentar também. Pode, se quiser. Fica bem gostoso. Fica bom, né? Quanto tempo de fogo? Até dar o ponto de brigadeiro mesmo. Enquanto a Lívia faz o nosso brigadeiro branco, eu tenho um recadinho chefa pra você. Agora você curte os sabores do néctar de frutas chefa aonde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia, viu gente? Experimente também o chá verde sabor pêssego ou sabor limão. E o chá branco sabor lixia, super gostoso e refrescante. Chefa, é mais que sabor. É sabor a qualquer hora. Bem gostoso, viu Lívia? Você, Fih, você. Daqui a pouco. Porque ela tá ocupada, né Lívia? É. E aí, tá pronto? Tá pronto. Esse é o ponto? Esse é o ponto, ó. Ele cola do fundo, né? Isso, igual o brigadeiro tradicional mesmo. Tá certo. E aí a gente desliga, tem que esfriar primeiro. Esfriar totalmente, porque como ele vai ao chantilly, se eu colocar ele quente, o chantilly vai derreter. Vai derreter tudo. Bom, como a gente já tem um fresquinho aqui, né? Ó, tá vendo como ele fica bem cremoso, ó? Ah, que creme bonito, né? Fica bem bonito. E pra usar ele sozinho também, fica assim, espetacular também. E por que você põe o chantilly? Pra fazer uma mousse. É, pra fazer uma mousse. Aí a gente só vai misturar os dois, só pra dar uma encorpada, mexendo devagar, né? Pra não desandar o chantilly. Pronto, então? Prontinho. Qual a etapa agora? Agora vamos montar. Bom, como televisão é tempo, a gente já tem os discos de suspiro aqui da Lívia prontinhos, né? Olha que bonito que fica, gente. Dá licença, Júlia. Fica à vontade. Olha, é uma obra de arte. Ela foi tão facinho de fazer. A gente vai dispor os discos aqui, aí disco, recheio. Disco, recheio, disco, recheio. Oba! Aí aqui eu trouxe algumas frutinhas pra ficar bem verão, né? Só espalhar. Não tem uma regra, né? Coloca as frutas. Escolhe as frutas da sua preferência, da época, exatamente. Muito bom. Aí vem com o disco de novo. Aí pode jogar um chocolate, quem não gosta de chocolate, né? Nossa, gente. Chocolate branco ainda. Ó, tô salivando aqui. E é isso. Tá pronta a nossa torta. Tá pronto? Vamos limpar a bancada e é hora de experimentar. Mas agora, antes de experimentar a nossa torta de suspiros, deixa eu contar pra você. A Lívia está entre as 10 melhores cake designers do Brasil. E ela começou a fazer doces por um motivo bem especial, né, Lívia? É verdade. Nós descobrimos que o nosso filho de 7 anos tem epilepsia há alguns anos. E por ele ter que tomar remédio por longos anos, até pelo menos os 19, eu resolvi tornar isso minha profissão pra poder ajudar o meu marido também em casa. Tá ajudando em casa e no fim já é sucesso essa menina. Olha que lindo isso, gente. Tô salivando já, viu? Hum! Hum! Deliciosa! Viada! E ficou o recheio bem gostoso. Bem gostoso, é bem leve, né? Hum! Hum! Nossa, esse negócio é bom, gente. Eu adorei tudo. Aprendi a fazer o disco de suspiro, montar uma torta fresquinha e rápida e linda, né? É verdade. Obrigada, Lívia. Obrigada a você. Foi um prazer participar. Adorei você aqui. Olha, experimenta o Nectar de Frutas Chefa pra gente brindar a nossa participação pela primeira vez na APTV. Sucesso, hein? Sucesso, obrigada. Hum! Delícia, gente. Muito bom.